E quem puxa é ela, viu? 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 O caustalzinho ali, quando estiver voltando agora vamos mandar botar a saídinha de lado ali que ele fica mais encautado Aisem, 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 aisem mas vários, vamos lá sócio ai anos a leito... a levar a normal. um você vai parar aí no escuto King datasets uma barra... um novo e outro um f 여기 os barras e da barra dele Eu tenho que tirar a travagem, o cara até a terra, eu não sei, eu chego a pegar a linha Mas esses dias tá calmo, eu tô aqui Esse dia vai pegar a terra Eu sou medo, tem que tentar me enrolar aqui uma vez Eu tenho que ver o cara, eu não sei mas É melhor a terra É, eu acho que é melhor a terra, eu não sei, eu não sei, eu não sei Sabe a outra vez que tentaram me enrolar? Lá na, chegando no Engenho Andalagem, tem uma subida e tem um retorno Aí o cara fez o, ficou do desse lado que a gente tá indo Eu fui adiúdo, quando ele me viu Aí ele fez o retorno e ficou do meu lado, parado Aí quando eu passei, ele apunhou atrás Aí pá ao dente, pá ao dente E quando eu cheguei lá no Engenho Andalagem Aí os caras jogaram uns trens em mim Só que pegou no tanque E o cara que vinha atrás em mim pegou no vidro, né Quando a gente parou lá no... Onde eu fiz o carro, o vidro dele tava tanto quebrado E o meu gravado até no final Onde eu fiz o carro era bem doig maintenant, o oitú? O que é brí。」 Que isi right now? Dê-aia, e depois eu cheguei carro, é greu E aí, vamos lá. Te arrui, ca am güzel Aô, é o Marquinha que tá com o que agora? Não tem nada, né? Ei, 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 eu tô recorrente, né? O que é que tá lá? Ele? É o Marquinha? Ele tava em dia 21, de Brasília ou de dia 21? Ele tava em dia 21, né? Ele tava em dia 21, né? Positivo. Eu vi ele no dia que eu ia saindo lá, que aquele dia que eu carreguei, ele ia passando ali dentro de Goiânia, carregado, tipo de caixaria. Positivo. Acho que tá da altura desse meu agora. E meu amor, que você é nota 10. E meu amor, que você é nota 10. Nosso chamez é bom demais, adora o amor que a gente faz. Com você é especial, amor vira carnaval. Você é nota 10, não tem igual. O que você é nota 10. O que você é nota 10. Beijo a deite como o sol. E o braço quente ao meu lençol. O tempo que não passa sem você. O que custa, te espero. O nome de encontrar, eu só quero. Faz a vida inteira pra te amar. Outro amigo me levar, eu vou, queira sempre ter você. Amor, do meu lado, seja onde for. Tudo o que você sentir ao me der, eu desisto a vou com o meu, eu não sei. Uma bênção e uma bênção, uma carinha. Eu sou a chamez é bom demais, pera aí. Eu sou a chamez é bom demais, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu sou a chamez é bom demais, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pra sobrar um canto bonito, mano. E o bicho tá alto também, mano. Agora esses outros bons dias eu tô achando meio fraco, mano. Não sei só eu que tô com perna de assagrar. Esse carro desses óleos, cara, eu não quero ver, eu vou mentir não, tá gente. Ele tem perna pra aqui, não. Mas perna é do bolso, né? Não, tem como é grande o bicho. Ele vai, mas eu não gosto de estar pisando em uma alopra, não. Ele vai. Se pisar mesmo, eu não vou embora. Não tá muito longe de mim, eu tô vendo não. Eu não consigo ver quem tá atrás de mim, né? Essa minha calçaria é mais larga. Ela é 2,55 e o retro é pra dentro. Eu só vejo quem tá no meio da faixa pra lá. E aí, nós vamos lá. Vamos lá. Nossa, vamos lá, vamos lá. Tomei pra cá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, hoje não. No dia que eu fui carregar, ele tinha chegado lá. Mas hoje não. No dia que eu fui carregar, ele tinha chegado lá e carregado de papelão. O que é isso? Positivo. Aí eu vi de casa, o tio dele que eu conheço. Ele tem aquela... Aquele mercenão. Essa instalidade de casa. Aí ele disse que ele tinha voltado vazio. Ia voltar vazio que não conseguiu carregar e já era 6 da feira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estava apetando e nóia não. Olha, meu Deus. Ele é carrega, tá bom? O que é isso? Positivo. Caiu acho que era meio dia que eu fiz esse negócio de banco do do que aí veio enrolado, né? Só caí na hora do banco. Mas eu já tinha descarregado, tava com medo não, vai pra esquerda de rua né É, velho, 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 velho Que rapo e que é desse jeito né, não que é boa mas Ele disse que eu não tivesse pelo lado não pra dar foto pra ele Mas é muita gente né, bem inflamada aqui, é tudo que quer eles voltarem pra trás né A galera da região Em Portugal, eu não gostei nem amigo e fica mais velho, eu já tenho uma trilha Tá legal e tem uma boa estar com o balé de pílge E aí? Do, do, do do late-life Basel? E o local, eu não vou entregar na verdade Ah, não está, não está, não está não. Caga aí, vamos embora, vamos embora Sim Não estou, é não, não oi, olha, é mais lante-ilha oi, não é incrível no bagasso, oi, pô, pô, pão... oi, pô, 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 eu me batendo no bagasso, olha ae, olha ae oi oi, pô, pô todo desfilado ei, tui, teu quer lia, é Bacurau ou é, ou é sem juízo? ae, pô é, é sem juízo, porque A galera do norte chama como Bacurau Não saiu isso Ela chama Bacurau Ela chama Bacurau Ela chama Bacurau Olha ele passando Bacurau Chama Bacurau Bacurau É, velho Já foi Já sei na frente Tá filmando O bom gosta de ver eu morrer Mas só eu na frente pela estrada Tem que ir chamando alguém Bacurau Doze de lado É, velho É bom demais Eu não tava precisando O negócio tá na feira Só em casa batendo penteira É legal É ruim demais O carro só vinha pensando Vou morrer É, velho É, velho Descarrega cedo Descarrega de manhã cedo Se sair alguma coisa Ainda dá até que carregar É, velho 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 O Zinho Olha só o que ela arrimou O que ela apagou e ela não se nega É um arco de novo Aí chega tarde Olha só o que ela arrimou E a gente parou ali e esqueci de apertar a minha cinta Tá bom A bolinha é foda O relato Olha o relato E o relato Vem ao lado Esse relato o barão Tá chamando aí Coruí nevoca não Acresa agora ele fez Leva todos ele para lá Pra pegar as as p*** Nós temos um barraço, o disco foi no Ferrazir, passei na rua pra pegar a porta do trem, tá fora do sistema Pararam a peraí por um rosto Ó, só não achei que tinha agilhado ontem ali Peguei não, peguei não, tá fora do sistema Perfeito, a praia, ó, perfeito Boa, sentinho, não é nóis por cá Deu uma melhorada, meu rádio tá do mesmo jeito aí Tá bom Aquela hora que eu parei no pedágio, eu olhei direitinho pro rádio, aí tava no nove, macho. Não sei como foi que mudou sozinho, não. E aquela hora que você perguntou, eu olhei, eu vi no cinco. Aí quando eu parei no pedágio, tava no nove. Aí foi meu tempo no cinco. Caraca, eu tô ficando é doida. Aí eu falei, você vai ter o primeiro de jornal, então eu já não aguento. Aí foi quando eu parei no pedágio, tava no nove. Mas tá bem, né? Vou ver aqui o La Bajana Então é isso aí, meu povo! É isso aí, é isso aí! Corujinha, juntamente aí o... Bacurá, o Wesley do Atego de Brasília Aí é chegado no Coruja também Quem disse, tem uns primos dele que assistem aí o canal, né? E a boca é boa Mas vamos que vamos, meu povo! Chegando aqui em Abadiane, aqui no estado do Goiás Indo em busca ali do Senador Canedo, o Bozi Indo em busca do Senador Canedo E quem tem luz é nós agora, ó! Olha a iluminação! Olha a iluminação, se apega na iluminação Quem tá iluminado é ele, viu? A iluminação aí eu coloquei pra ajudar nos vídeos, né? Ficar mais nítida a imagem aí e tal Mas tem umas coreszinhas, uns efeitos aí E 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 aí Vamos gravar mais um vídeozinho aqui cruzando a Abadiane Indo em busca ali do Senador Canedo, Goiás, Brasil Na companhia do meu amigo Wesley Mais um vídeozinho aí pra vocês acompanharem Mais um lareado aí do rádio A boca é boa Vamos ver o somzinho aqui Vamos ver o somzinho Vamos ver o que? E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto louco E meu amor por você é nota 10 Nosso chameu é bom demais Adoro amor que a gente faz Como ser especial Amor vira carnaval Você na verdade não tem igual Eu já deixo com o sol E o abraço quente ao meu sol E a calça do rádio Hoje eu tenho que gostar de um peiro Quando te encontrar não sou quem E aí E aí E aí E aí E aí